É aqui, neste pedaço de praia, que há 18 anos funciona o Projeto Tamar no Ceará. Nos tanques, logo na entrada, exemplos de várias tartarugas marinhas. Nada como as pessoas verem o próprio animal, né, pra poder se sensibilizar, ver as espécies. São 23 bases do Projeto Tamar em todo o Brasil. E a escolha deste espaço no Ceará tem uma explicação. Segundo os biólogos, o mar da Praia de Almofala é uma fonte rica de alimentos para as tartarugas marinhas. Por isso, é muito comum encontrá-las aqui, principalmente quando a maré baixa. E é preciso um trabalho de conscientização com os nativos para evitar a pesca predatória. Pescadores e moradores daqui costumavam consumir a carne da tartaruga verde, mais conhecida na região como Aruanã. Antes vilões, agora eles são parceiros do Projeto Tamar. Os homens do mar aprenderam a respeitar e a preservar as tartarugas marinhas. Eu acredito que, eu acho que, se existe ainda algum pescador que pega, mas é difícil, né, só ser muito escondido. No mar mesmo, eu pescando, quando a gente pega na irreide de lagosta, a gente pega, tira, solta ela, ao invés de dar aquela massaginha, né, no estampo dela, pra ela voltar ao normal, as pequenazinhas, grandes. É todo o tamanho que a gente pega no mar, ninguém faz mais aquele negócio de matar, comer, destruir, não. Nesta luta desigual, onde as tartarugas são praticamente indefesas, nem todos colaboram. Esta, por exemplo, está sob os cuidados do Tamar. Foi encontrada na praia de Almofala, mutilada. É um animal que chegou aqui sem uma nadadeira anterior, então ele não consegue afundar, né, ele não consegue nadar em grandes distâncias, exatamente por conta dessa debilidade, que provavelmente foi a arte de pesca. No Museu Aruanã, dentro do projeto, estão em exposição, em conserva, outros exemplares que não sobreviveram à falta de consciência do homem, desde filhotinhos de tartaruga a ossos e cascos. Outro problema enfrentado pelos integrantes do projeto Tamar é a quantidade de lixo que é jogada ao mar, que prejudica as tartarugas. E acreditem, o que tem neste reservatório foi encontrado dentro do aparelho digestivo de uma tartaruga verde, que acabou morrendo. Não só a tartaruga, mas os outros animais também confundem o lixo com o alimento.